Bom, telespectadores, nós viemos hoje aqui a Ski & Golf Fair, que é organizada pela Undina Becker, aqui em São Paulo. Ontem estivemos onde foi realizado o torneio de golfe e foi um grande sucesso, não é, Undina? Foi. Nós temos sempre um torneio de abertura, esse ano é o segundo ano e a gente sempre resolveu fazer em duas partes. Uma direcionada ao público, para que os nossos expositores e patrocinadores possam ver exatamente esse tipo de público e a outra que é voltada para o trade de turismo. Ontem realmente foi um sucesso, foi no Terra de São José e Tu, nosso apoiador e também a equipe foi muito boa. E hoje é uma feira voltada para o trade, para educar e capacitar o agente de viagem a vender produtos de esporte de luxo. Esse ano nós ampliamos, né, Otávio? Começamos com o Ski & Golf Fair e agora a gente chama Ski & Golf Fair plus Hype Sports, que são os esportes top. Estamos com bike, moto, vela e mergulho. Bom, a Undina é uma craque quando se fala de golfe. Eu acho que você tem todo esse DNA, né, você é mãe de um grande campeão nosso, né, que está estudando nos Estados Unidos. É, ele até agora está aqui me visitando, aqui na feira até. O meu filho, ele sempre gostou muito de esportes, né, e eu sempre incentivei muito essa parte na família como uma atividade. E ele acabou indo fazer, inclusive, a faculdade pelo golfe nos Estados Unidos. E hoje ele é um profissional de golfe. Está já jogando, a recém começou a vida profissional, já está jogando no PJ Latinoamérica. Tem patrocínios aqui no Brasil também. E está indo bem, né, está recém iniciando. Mas realmente foi um esporte que ele elegeu e espero que dê tudo certo, né. Bom, esses segmentos de esporte vêm crescendo a cada ano. Eu acho que pessoas como você, Odina, que incentivam e são precursores na divulgação dos destinos para a realização de golfe e também esqui e agora os esportes de hype, como você falou. Quantos expositores e destinos nós temos presentes aqui no evento? Nós temos aqui seis destinos e 32 expositores. Ainda existem alguns destinos que ainda não estão vindo ao Brasil mostrar seus produtos, mas que já estão conhecendo o mercado brasileiro. Isso está se dando porque realmente está havendo uma mudança numa certa nicho da população que já viajou muito e que está começando a querer viajar com experiências. E esses esportes a gente chama que são esportes de luxo ou de experiência, né. Como no nível amador, claro. Então eu acho que cada vez mais outros países estão vindo mostrar seus próprios produtos que podem se adequar ao nosso público. E é uma outra maneira dos brasileiros viajarem também. Os brasileiros já conheceram, já saíram, já fizeram compras, já fizeram tudo aquilo que eles não tinham podido fazer ao longo desses anos que o Brasil viveu um tempo difícil até para se viajar. E os esportes de luxo eram reservados para poucos, poucos privilegiados que tinham condições de fazer. E agora é mais acessível. Eu estive vendo aqui um pacote, por exemplo, para a Áustria, uma semana na Áustria, onde você pode passar com meia pensão por 700 euros. É, é impressionante isso. Realmente assim, ó, tanto que a gente está mudando a ideia e o foco do que a gente fala de esportes de luxo para esportes de experiência. Porque está ficando mais acessível. Existem várias estações de esqui, inclusive, que já não são mais... O esqui já não é mais só para o luxo, né. O próprio Golf também, que além de tudo a gente está tentando no Brasil ajudar a Federação e a Confederação Brasileira de Golf e principalmente a Federação Paulista, que está com o Golf Nota 10, levando o Golf para as escolas públicas, trazendo outro nicho da sociedade para jogar esportes que antes eram considerados de luxo. Esporte traz a mente saudável. Então, a gente acha que isso não pode ser um luxo. Tem que ser uma experiência e uma vivência. Não deixa de ser um esporte de luxo, mas um esporte de luxo acessível. As pessoas que hoje aumentou esse mercado, acho que todos os destinos que estão aqui presentes querem que os brasileiros visitem, desfrutem, nessas modalidades que aqui são apresentadas na Ski, Golf & Fair and Hype Sports. Para maiores informações, Andina, você também tem uma agência de turismo especializada nesse segmento. Você pode dar informações dela? A organizadora desse evento é a Muinho Tour Experience, que só trabalha com viagens de experiência. E nós estamos na Faria Lima, temos o site, muinhotour.com.br, ou até através do skigolfair.com.br, que a gente pode atender e será o maior prazer poder dar todas as informações dos esportes que a gente tem trazido. Música Música Legenda Adriana Zanotto